MUNDO FASCINANTE DOS ESCORPIÕES O escorpião é um artrópode, um aracnídeo. Artrópode significa pés articulados, assim como as aranhas e alguns crustáceos, que são artrópodes também, tendo esse significado derivado do latim, que quer dizer pés articulados. E o escorpião, como ele tem quatro patas de um lado, quatro do outro, ele está dentro da classificação dos aracnídeos. O escorpião está dentro dessa classe. Mais algumas peculiaridades aqui sobre os escorpiões que eu encontrei. Eu consegui isolar e trazer eles aqui para a gente fazer alguns registros. Eu queria muito identificar. Eu estava achando que era um títios, um do gênero títios, mas eu esqueci de um grande detalhe que pode ser observado aqui no aguilhão dele, que é exatamente aqui, nessa parte do télsio aqui. O télsio do títios tem como característica um espinho. E, obviamente, esse aqui não tem um espinho ali no télsio. O télsio é completamente limpo. Então, tem esses dois exemplares aqui maravilhosos. E tem algumas outras peculiaridades aí, que eu vou, inclusive, citar agora aqui. Uma delas é quanto agarra essa pinça aqui, que ele usa para imobilizar as presas que ele vai caçar. Segura firmemente com as pinças ali, para daí desferir a ferroada ali com o télsio. E essa pinça, a protuberância da pinça, ela pode dar um indicativo muito seguro para a gente, muito certo, quanto ao nível de toxidez da peçonha. Isso aqui é um animal peçonhento. Eu expliquei em um outro vídeo, qual que é a diferença entre um animal venenoso e o peçonhento. O venenoso, ele tem veneno de forma passiva e esse aqui de forma ativa, porque ele tem uma ferramenta especializada que é o télsio, é o aguilhão. Aqui na ponta da cauda, né, para poder injetar a peçonha. Então, isso aqui é um animal peçonhento e não venenoso. E a pinça, como eu estava dizendo, ela pode dar uma pista muito clara para a gente quanto ao nível de toxidez do veneno. Quanto mais robusta for essa pinça aqui, como exatamente essa daqui, quanto mais robusta... Menos ativo é o veneno para o ser humano. Quanto mais delicada for essa pinça, maior é o nível de toxidez. Você tem, como exemplo, o Titus Bahiense. E o Titius Serrulatus, né, com a pinça extremamente delicada. O Titus Serrulatus, ele tem esse nome porque ele tem a cauda, essa parte logo atrás ali do ferrão, do aguilhão dele, em forma de serra. Então, por isso é chamado de Serrulatus. E a pinça dele é extremamente delicada, fininha. Isso indica um nível de veneno ativo muito forte para o ser humano. E o Titius realmente é um escorpião que está dentro dos de importância médica. Você tem cerca de 1.600 espécies de escorpiões no mundo. 25 dessas 1.600 espécies, elas são de importância médica. E aqui no Brasil, a família Titius é a de maior importância médica que a gente tem. Esse bichinho também, muitos já podem ter notado em programas de sobrevivência ou em programas do Discovery, que na China isso aqui é uma iguaria, o pessoal come. Isso aqui tem um nível proteico muito acentuado. Então, na China isso aqui faz parte da cultura culinária. Tem gente que viaja, inclusive, para a China para degustar escorpiões. Esse bicho tem hábitos noturnos, é um caçador voraz, é de uma resistência absurda. Já foi encontrado em altitudes, desde o nível do mar até altitudes de 4.400 metros acima do nível do mar. É um bicho realmente adaptável. Ele não está no planeta há 400 milhões de anos por acaso. Originalmente ele era aquático. Aguenta altas temperaturas, temperaturas baixíssimas. Tem muito registro do pessoal congelar o escorpião, reaquecer o bicho no sol e ele está prontinho para o combate. Esse bicho é que nem barata, aguenta altas doses de radiação. Então, é muito possível que a humanidade, se um dia ela vier a desaparecer, esse bicho ainda continue existindo por aqui. Ele tem uma parte sensorial extremamente apurada e aguçada. Ele chega a ter aquilo que eu chamo de sexto ou sétimo sentido. Ele até tem um pouquinho de visão para captar uma certa quantidade de luz, exatamente nesse ponto aqui, o topo dele. Na parte que a gente chama da biologia de carapaça, mas ele realmente percebe o mundo através dos pelos. Os pelos sensoriais que estão espalhados pelo corpo. São os responsáveis por ele sentir e entender o que está acontecendo em volta dele. É a forma como ele percebe o mundo. Ah, tem mais um detalhe também. Essa espécie aqui, tanto o titus serrulatos quanto o titus baiense, eles podem ter uma ninhada de 20 até 160 filhotes. Esse aqui possivelmente é uma fêmea, prestes a fazer a deposição dos filhotes. Quando esses filhotes nascerem, ela cria uma espécie de saco, uma espécie de bolsa com as patas dianteiras. Para fazer com que esses filhotes subam no dorso. E esses filhotes vão ficar de 10 a 20 dias no dorso da fêmea. Depois eles vão ter que se virar por conta própria. Já vão estar prontos aí para viver a vida deles em paz. Caçando e mantendo o meio equilibrado. Esse bichinho é muito importante para o equilíbrio natural aí. Do ambiente onde eles estiverem acontecendo. E é isso. Essa aqui é realmente uma floresta fascinante. Apesar dos mosquitos me perturbando aqui durante as filmagens aqui que eu estou fazendo. Basta que eu levante alguns troncos aqui. Olha o que eu encontro aqui, ó. Eu já tenho escorpiões aqui, ó. Ó, eu tenho três escorpiões aqui. Olha ali, ó. Outro escorpião ali, um pouquinho mais clarinho. Muitos insetos aqui no local. Isso aqui é prova de que essa floresta aqui, ela está muito saudável. Está realmente muito próspera em termos de biodiversidade. E isso para mim é muito importante, muito interessante. Porque a atividade humana, ela se faz muito presente aqui nessa região aqui. Então, está uma maravilha. A parte biológica do local aqui está prosperando bem. Fico muito feliz com isso. Escorpiões extremamente jovens aqui, nesse local. E os maiores aqui, ó. Olha que maravilha. Olha que animais incríveis. Profundamente adaptados. E é isso. Vamos lá. Vamos deixar os... Os bichos em paz agora. Eu vou recolocar. Com bastante cuidado aqui, um pedaço de madeira. Um pedaço de madeira. Vai em cima aqui. Tchau, bicharedo. Vou deixar aqui para manter a integridade do local. É isso Uma aventura escorpionídica Escorpiônica Vamos lá